Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira às margens da estrada da Embaúba, que liga a BR-101 ao Projeto Maravilha e outras comunidades agrícolas na zona rural de Onápolis. O corpo foi localizado por trabalhadores que passavam pelo local no fim da madrugada. A vítima, de cerca de 20 anos, estava com as mãos amarradas para trás com uma corda e a boca amordaçada com um pedaço de pano. Segundo informações preliminares da polícia, o cadáver apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca. A perícia técnica foi acionada e o local do crime, que fica a aproximadamente 500 metros da BR-101, isolado para a realização dos trabalhos. No início da noite de quinta-feira, a polícia militar recebeu denúncias de um tiroteio na rua Monte Serrá, no bairro Santa Lúcia, em Onápolis. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram nenhum suspeito ou pessoa ferida. A polícia investiga se o tiroteio pode ter alguma relação com o crime da estrada da Embaúba. A vítima pode ter sido levada pelos bandidos para ser executada em outro local.